Gente, hoje eu estou muito animada, muito feliz, muito animada, muito feliz, muitas coisas legais. Êêêê, porque esse daqui é o quarto da Valentina, o novo quarto da Valentina, aqui na casa dos Estados Unidos, não é, Valentina? Pra quem não sabe, a gente tá passando aqui uma temporada, não é? É, sim. Aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar algumas coisinhas, mas não vai ser tudo ainda. Não, porque falta muita coisa, não tem nem mensal a cama ainda, não tem nada. Não tem nada, tem sol, não tem decoração. O quarto tá limpo e seco, nem cortina tem, tá vendo ali, ó? Nada, gente, nada. Tem só a persiana mesmo, e aqui é o curso da Valentina, que a gente já tá dando uma arrumadinha, as outras da Valentina já tá guardadinhas aí. E esse imóvel também tá todo cheio. E vamos sair, né? Sim. Pra comprar muitas coisitas. Mas não vai ser tudo que a gente vai comprar lá, né? Porque talvez a gente tem que comprar algumas coisas online. E o que que tu quer comprar aqui pra esse quarto? O que que tu tá pensando? Eu quero comprar coisa da cama, lençol da cama, né? E também eu quero comprar lente. Muitas luzes? Muitas luzes. Algumas portinhas. Pra decorar. É. Vazinhos. Cortinas. Cortinas. Arrumpadas. Arrumpadas. Coloridinhas, fofinhas, é? Cofas. Tipo, talvez. E esse imóvel tu vai deixar aqui ou vai tirar? Eu quero tirar. Vamos tirar, né? Tu vai deixar mais um espaço pra colocar uma poltronazinha legal aí. E a mesinha de estudar, né? O computador. A penteadeira e o computador. Yes. Vamos botar a penteadeira pra Valentina aqui. E o computadorzinho. Pra cá. A mesinha com o computador, né, filha? Vai ser bem linda. A escrivania assim. Eee. Tá animada? Muito. Então bora comprar algumas coisas, hein? Vai ser aos poucos, galera. E tá feliz de... Eu. 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 Então acompanha o vídeo aí. Gente, acabou de chegar aqui em casa algumas coisas. E eu tô com esse... Todas essas caixas aqui são da decoração do Porto da Valentina. Vocês sabem que a gente tá montando, né, aqui nos Estados Unidos. E veio junto o presente dela. Que ela queria muito, muito, muito. Há muito tempo, né? E, gente, no dia nessa dela não veio o presente. Porque ela tava esperando esse presente. Exatamente. E na sala não deu. Não deu. Chegou o aniversário dela. E aí, agora sim, a gente comprou. Uma de 2013. Nossa. Eu já chamei ela. Ela vai descer. Eu quero ver muito. Ai, eu sou dela. Eu quero chamar o tipo de preço aqui. Deixa ela abrir. Geralmente, ela gosta de abrir os maiores. Aí, se eu for abrir, ela só... Não, filha. Deixa esse por hoje, mano. Eu quero que vocês vejam aqui na caixa. Não fala nem o que é. É só as pecinhas. Não, não tem três, filha. Ela tá muito feliz. Deixa ela escartar, escondendo. Valentina! Bom dia, minha filha. Bom dia, minha princesa. Olha como você tá se tornando. Tá muito frio. Tá muito frio. Olha o que chegou. Ó, filha. Chegou um monte de coisa no teu quarto. A decoração. Eu acho que a cortina. Pode abrir, né, amor? Pode abrir. Eu acho que essa aqui é alguma coisa da cortina. Essa aqui eu acho que é só uns parafusinhos e tal, pra forzar as coisas. Gente, o quarto da Valentina vai ficar lindo. Vai ficar lindo. E ainda falta a gente comprar muita coisa, galera. Ainda vai chegar. A gente comprar uma cortina, a cortina, a cortina. A cortina. A cortina. A cortina. A cortina. Olha aqui. Ah, tem as caixas. Olha a cadeirinha da penteadeira. É, a gente compra a cadeirinha também, amor. Comprou também? Linda. Levantinha. Ah, mercada. Muito fofa. A Bantina escolheu. É rosa. Ela tem uns pelinho rosa, né? É, porque não tinha o pelinho branco. E a fenteadeira já é toda branca e a gente tem muito frio. A gente escolheu o rosa aqui mesmo. É, pra dar um tchan tchan tchan. Vai dar uma corzinha muito forte. É só um rosa lá. É. Vai dar uma corzinha. Vai, mãe. Vai, que eu quero ver. Vai, que eu quero ver. Gente, eu vou abrir. A minha cama, né? A cama. Vou comprar aqui da cama. Comprar mais o que, Valentina? Ai, que bonzinho! Ah! Olha! Por isso que a gente já não vê... Da corzinha, né? Era bem vazinha. É bem capturante. Aqui dentro também. Muito linda. Eu quero me pendurar no mentino. Escrevei assim, não é? Não, não precisa. É só pra não ganhar. O que tem aqui dentro? Ah, as pecinhas da... Acho que eu vou separar dessas pecinhas. Muito linda. Ai, que soltinho! Agora tá na coquetinha aqui. Olha o que coloca lá em cima. Ah, ela cresce, tá? É. Ela cresce. Olha o tamanho. Olha o que tem, mãe. Olha o que tem, mãe. Olha o que tem, mãe. É, mãe. É branca, mãe. Vocês viram o vídeo da Valentina? Do vlog? O Martinho sentou nos brigadinhos. É, era o logo... O sabor que eu ia, mamãe, queria. Era, que era o de morango. Olha, tem esse outro aqui. Olha o que tem, ó. Hum, que coisa! Você quer dar... Tira do saco. Ah, já tirou, né? Já montou. É lindo, é? Já derrubou um, não lembra? Galera, a peça foi muito linda da Valentina, né? Ah, essa aqui é pra... Pecinhas pra mim, né? Pra poder ficar preso aqui. O papai vai montar. O papai vai montar? A gente vai mostrar montando, né, Martinha? Exatamente. Tem que montar os leds, um monte de coisa. Gente, vocês sabem que aqui nos Estados Unidos não tem muito trabalho braçal, né? Então você vai fazer, ó... Montou, papai. Esse aí não tem, mas é muito caro. Muito caro. Muito caro. Muito caro. É dólar. Esse aí, o pessoal já sabe o que é. Deixa aí dentro. Abre o outro lá. Abre esse. Esse? Aqui, ó. Tem uns parafusos. Então o que é? Não sei. Eu acho que pode ser os parafusos desse aqui. É, porque tem várias coisas, né? Quer abrir logo o parafuso? Abre aqui pra ver se... Não, deixou, deixou. Parafuso? Olha só... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O que? Estou rindo. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Estou chegando as coisinhas do teu. Parabéns, filho, viu? Deus parabéns para a Valentina aqui nos comentários. Comenta, gente. Muito parabéns para a Valentina, porque ela é uma filha maravilhosa. Vamos ver do que é, né? Olha, isso aqui, ó. Vale? Gostou? Uma caixa preta. Uau! A caixa preta. Nossa, na sério, não sei o que é. O que é? O que é? Eu acho que esse aqui... É a coxina? Não é da Valentina, galera. Eu acho. Vou colocar o cor preto também. Eu acho. É para nós, na verdade. Não é para mim. É porque eu acho que é aquele chuveiro. Será que é? Olha o que é xixi. É! É ele mesmo. Olha que lindo. Gente, o meu chuveiro, eu preciso desse negócio. Porque aqui, deixa o cabelo pesado. Deixa o cabelo seco. Deixa o cabelo seco. É. Aí a gente vai botar esse filtro aqui, que é muito lindo. Pra poder tirar todos os metais, cloro. E também tem muitas vitaminas aqui dentro. Vem aqui. Então deixa ele aí. Tá tão guardadinho. É, depois o Maqui vai montar. Hoje, porque eu quero tomar banho com ele. Nossa, hoje, gente. Hoje, eu não vou nem trabalhar no canal. Eu vou trabalhar só nas coisas. Pesado? Tu acha? Muito? Deixa eu ver. Balança. É, tá pesado. Vai abrir logo esse aí. É? Tá um suspenso com essa caixa, galera. Não é não. Vamos abrir logo aí. Vou abrir aqui. É que a gente não botou pra nada. Ficou pequeno. Eu também não lembro. Eu também não lembro. Eu também não lembro também. Tô curioso. Então deixa pro hoje. Porque a gente fica mais curioso. Não é, Polícia? Toitada do pessoal. Pesado. 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 É a outra parte da cortina, olha. E veio branco. O White. 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 White? White? What? What? Eu não sei, cara. Só que a gente comprou por fora E não precisava Gente A foto veio dentro de uma caixa de iPhone Não é? Que estranho Que estranho Ela está fechada a caixa É uma caixa de que? De iPhone Mas se é iPhone 13 iPhone 13 que é da Va É o 13 da Valentina que chegou Muito feliz Meu Deus É pra arrumar isso aqui? É Ai meu filha, tu não queria? Eu queria, muito obrigada A Radinha esquecida, hein, Valencia Vai ser todo tempo que tu queria, né? A Radinha desistiu, Marcos, de nós Ah, eu já achei Já, filha? Não desiste da gente não, Valentina Eu também feliz Muito lindo Lindo, azul Muito lindo Tá, vamos ver a calinha dele, ó Que lindo, galera Olha o que, é todo prata em volta Ele não tem lugar pra colocar o carregador Tá aqui, filho, colocar o carregador Tá aí, pessoal, falar que não tem Não tem a caixinha Não tem o cabinho Só não veio aquela caixinha Mas no caso tem um monte Não, acho que tem muito um monte Não é? Liga Gina Nossa Dá pra mim? Tá Vamos ligar? Ó A senhora dividir comigo, então É, vamos dividir Oh, meu amor Tá feliz Você liga teu presente Muito Ai, foi triste Era teu sonho? Sim Hum, mais ou menos Eu tô esperando outro presente, na verdade Outro Vai vir Em breve Não vou dar essa língua, não Coloca aí no comentário qual é Em breve vai chegar outro presente pra Valentina Que ela tá mais ansiosa ainda do que esse Você tem que colocar aqui no comentário É vivo E comenta aí É vivo Então não dá mais dicas Não vou dar mais spoiler Comenta aí o que vocês acham que é Pra gente acabar esperando É Não é o bote Mas também é coisa pra dar no bote Também Tá esperando Vai vir em breve Vai vir em breve Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valentina Amor, né, filha? Sim O seu iPhone novo O iPhone 13 E é isso E dá joinha pra valer E dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Tchau, gente Se inscreve no canal, né, Valentina? E deixa muito like E aí E aí